O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa Pitadas do Tempero. Oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel. Cirurgias Laser Catarata Retina. Soluções em oftalmologia. Pescados Copacol. Produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mufatão. O super do coração. Há 50 anos fazendo a diferença. Neva Westside Canceli. Olá meu amigo, olá minha amiga. Estamos iniciando e é um prazer. Nós estamos iniciando esse programa Pitadas do Tempero. Todo dia eu esqueço às vezes de falar que é uma dádiva divina. A gente está à frente representando toda uma equipe bem bacana. Mas o Pitadas do Tempero de hoje é muito simples. Bolinho de arroz com calabresa e bacon. Mas o bolinho de arroz, ele é um sinônimo de reaproveitamento. E olha, eu vou dizer para vocês que é sustentável. Porque se você comer esse bolinho aqui, você não vai ficar com fome em uma hora, duas horas não. Vai demorar para você sentir fome, beleza? Mas para isso eu tenho o óleo já aqui começando a esquentar. Tenho três ovos e olha, arroz já amanhecido. Tenho farinha, tenho bacon e calabresa já fritinho pronto para entrar em ação. E pimenta e sal se precisar, mas não acho que vai ser necessário não. Para isso nós vamos fazer o seguinte. Vamos começar com os ovos. Pode pôr um ou dois. Vamos colocar para ficar... Como eu disse para vocês que eu não quero que ninguém fique com fome daqui a uma hora. E olha, é um alimento gostoso, saudável. A salsinha. Cuidado para não cortar os dedos, tá? Toma cuidado. Como é um bolinho que nós vamos fazer, eu quero comer tudo pequenininho. Eu não quero pegar uma grande folha de salsa, senão ela domina. Vou colocar o arroz. E aí? Olha que delícia que vai ficar, por favor. Eu, japonês, já viu japonês não gostar de arroz? Não tem, né? Uma verdadeira delícia. E aí, você está vendo aqui o bacon e a calabresa? Vocês já estão fritinhos. Dá uma olhada aí como é que nós preparamos essa delícia. Agora é hora da linguiça calabresa e do bacon, tá? Bem facinho, mas é hora de cortar bem pequenininho e deixar bem fritinho. Vai ficar bem gostoso. É importante você ter paciência nesse momento, tá, pessoal? Às vezes você quer fazer tudo correndo, vai com calma. Vai com calma que tudo dá certo. Vai ficar bem caprichado do tamanho que você gosta de comer. Você vai cortar conforme você gosta de comer, tá? Enquanto o bacon está fritando, eu já estou cortando a linguiça calabresa. Muito cuidado nesse momento, hein? Que é a hora de tirar os bifes da mão, hein? Jogo mais fora do que dentro. Olha que maravilha, hein? Mais um pouquinho, tá finalizado. Só um pouquinho, então eu deixo só higienizar aqui. Esse é o toque de midas. E agora eu vou dando ponto com a farinha de trigo, tá? Procure misturar bem, pra não ficar pontos de farinha muito grandes. Se não, você vai sentir muito gosto de farinha, entendeu? E não é legal, pô, com ingredientes como o bacon, como a calabresa, como a salsinha, com um arroz delicioso. Então tem que ter bastante cuidado, tá? Eu poderia ter escrito no quadro ali, ah, no invés de fazer bolinho, vamos fazer quenelles. Quenelles é essa forma aqui. Quenelle. Que é bem afrancesada. Mas, na verdade, é um baita de um bolinho que a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, o seu noivo fazem. Então, se você quiser fazer desse jeito, é extremamente prático. Fica dentro de um modelo padrão. Mais uma colheradinha também, não é nada. Ai, que delícia! Aqueles primeiros que eu coloquei, ó, eu já vou virando, tá? Coloco essa turma pra cá, ó. E eu vou entrar com a turma nova aí. Sabe que se tivesse especializado um lugar só de bolinho de arroz, eu iria frequentar, porque eu adoro. Então, com calma, deixa eu preparar um papel absorvente com um prato aí e tudo já vai dar certo. E assim ficou pronto. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nós estamos interrompendo pitadas do tempero. Nós estamos no Centro Odontológico Conceito. Doutora Ellen, muito bacana, uma clínica linda, mas bem diferenciada, né? Tecnologia para dar um bom atendimento às pessoas que querem tratar os seus dentes. Tecnologia profissional, todo mundo qualificado para atender direito, para atender, para fazer da forma que você espera ser atendido. A clínica Conceito realiza implantes e também todos os serviços odontológicos, né? Todos os serviços odontológicos. Inclusive, é interessante falar do implante, que antes sempre foi uma coisa muito distante, era muito difícil a pessoa acessar o implante, uma cirurgia, a pessoa tinha aquele medo, achando que ia ser sofrido, que ia gastar muito, que era fora do alcance, que é, ah, implante é coisa pertíssima, nada disso. O implante hoje é acessível para todo mundo, feita de uma forma consciente, de uma forma segura, desde a parte, toda a parte de asepsia, parte de conhecimento técnico. O conceito é, assim, 100% de sucesso na relação de implante também. Doutora, então quer dizer que se a pessoa, o cliente, chegou na clínica Conceito, ele vai sair com resultado e vai sair sorrindo? Vai sair sorrindo, com certeza. A gente vem fazer uma avaliação completa, se a pessoa precisa do implante, o tipo de prótese, qual for o tratamento adequado e adequado, assim, e a pessoa também vai fazer, não, posso fazer implante, mas vai ter outra opção que vai poder fazer. Bacana. Sempre vai, um jeito vai ser resolvido, com certeza. E vai sair feliz da vida. Feliz da vida. É isso aí, então passa a mensagem aí que nós estamos esperando. Olha, pessoal, enquanto eu estava, estou preparando aqui o outro prato, eu comi uns três desse aqui. Ué, Deus do céu! Uma verdadeira delícia. Quem nesse momento não vai lembrar de um momento bem familiar, quando eu ver um bolinho de arroz desse? Então o nosso desejo é não faltar comida, nem bebida, ninguém. Não faltar bastante paz dentro do coração e dentro da cabeça, mas vão faltar ousadia e saúde para você tentar fazer, legal? Então muito obrigado e fiquem com Deus, porque nós estamos com Ele, legal? Obrigado aí, fica com Deus aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Contempero, oferecimento Hospital de Olhos de Cascavel, cirurgias laser catarata retina, soluções em oftalmologia, pescados Copacol, produtos com qualidade e sabor para toda a família. Mufatão, o super do coração, há 50 anos fazendo a diferença. Neva Westside Cancele.